Eduardo Henrique, Arthur e Uri chegaram juntos e acompanhados dos advogados Entraram sem falar com a imprensa e direto para a sala do delegado Foram cerca de duas horas de depoimento, saíram também com os advogados Fala com a gente aqui, vamos... Arthur, fala aqui com a gente Você deu detalhes sobre o caso Procuramos o delegado responsável por esta investigação e ele não quis falar com a imprensa Disse apenas que vai dar esclarecimentos quando o inquérito for finalizado